de uma forma tão correta que não deixou passar nada. Por quê? Quando você entra no local do crime, você tem que observar tudo, até a posição de uma caneta. Você consegue ver se a pessoa bateu ou não teve nenhum tipo de briga. Então, esses pequenos detalhes para quando alguém chega e dirigiu o local do crime, tem que ser observado. Então, a expertise desse profissional foi muito boa. Foi digital, fez a coleta em todo banco de controle de identificação e se identificou a pessoa. Ficou mais fácil porque, a partir dessa identificação, você chegou à autoria. A autoria, exatamente, se prendeu todos eles. Uma história que é recente aqui, da sua participação, que é legal isso, que é a grafologia, que é a letra, que é escrita. A senhora foi procurar uma família biológica, 40 e portugano, que o rapaz estava internado com câncer, e havia necessidade, exatamente, de fazer uma transfusão, um trabalho junto, e havia necessidade de localizar essa família. Eles tinham um pequeno documento, era uma assinatura não, tinha o nome da pessoa, mas estava apagado. Olha só, qual a experiência do perícia. Mesmo você olhando o documento e colocando em discreto, você não pode deixar diferenciado. Quando eu olhei toda a parte do corpo daquele documento, eu fiz primeiro a letra para a família. É vivido nesse documento, mas eu não deixei de fazer a perícia. Aí, o que aconteceu? Primeiro, eu lancei vários tipos de exames, para ver se eu conseguia recuperar alguma coisa por luz, ou alguma coisa em finca. E ali já tinha sido apagado há muito tempo. Como foi utilizado o método? Foi intercalar palavras, para ver se ali seria o nome que era esperado. E o pior de tudo, era a questão que tinha nomes abreviados. Então, aquilo ali, foi um trabalho de lixo. Mas, depois, se colocou no toque, só porque não é um equipamento que eu tenho, fora, ali me avizou. Porque? Comecei a ver um rastro. Aquele rastro do lixo, só com equipamento específico, já foi permitido trazer as evidências que eu já fiz por antes. Como isso me dá mais a certeza. A outra, eu tenho a certeza de a gente chegar aí na... Foi certo, né? Exatamente por quê? Não só fazer o jogo de nomes, né? No detalhe, olha só que eu tenho que ser tão completa. Eu fiz as medições do nome, porque eu peguei. Como ela tinha esse lançamento que estava gratuito, tinha nome, né? Já escrito, aquilo me ajudou a fazer um comparativo. O que seria? Parada e remate. No início, quando você começa a escrever, então você para. Então, eu comecei a fazer esse comparativo. Então, esse comparativo me levou a ter uma certeza. Então, você tem um jogo de exames, sobre exames, para chegar. O que é meu curso de tomada, de assinatura, cruzamento. E que é interessante esse trabalho mostrar que estava escrito ali em todo o nome, que não foi a mesma pessoa. Era só a assinatura dela mesmo ali. O que dificultou? Se dentro da fabuliana síndrome, no final, que foi a letra A, mais outra letra, e que não queria a mesma pessoa. Se fosse o mesmo texto, eu farei porque é a parte de calibre. É o tamanho do nome, por exemplo. Então, ali foi esse trabalho. Mas foi um trabalho tão fundamental que foi tão rápido que a família foi encontrada. A família foi encontrada. A senhora tinha morrido, não é? Exato. Mas os filhos foram encontrados e a coisa se desenvolveu. Agora, se falando a respeito da caligrafia, né? Você que está me vendo, ou você que está me ouvindo, muitas vezes você, a pessoa falsifica uma... Uma assinatura.